Seja bem-vindo ao canal Curiosidades do Mundo. Eu me chamo Jonatas Duarte. Antes de prosseguir com o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para receber todas as notificações de novos conteúdos e também de compartilhar com seus amigos. Então, vamos para o vídeo. Essa história começa no ano de 1955, exatamente no dia 2 de julho. Um avião que partia de Nova York para Miami, no estado da Flórida. Uma viagem que duraria cerca de 3 horas. Porém, algo muito estranho aconteceu com o voo 914 da Pan-American. O avião, um tempo depois de levantar voo, desapareceu dos radares sem deixar nenhuma pista. Depois de um tempo, as autoridades entenderam que alguma tragédia havia ocorrido e com isso foram feitas buscas para encontrar o avião perdido. As equipes de buscas se concentraram em maior parte no Oceano Atlântico, onde seria uma das rotas do avião. E devido ao sumiço, seria um local mais complicado, já que partes do avião e vítimas poderiam facilmente ser escondidas pelo mar. Porém, com o passar do tempo, sem encontrar nenhum destroço ou qualquer outro vestígio, deram as buscas por encerradas. Ah, e sem contar que os parentes dos passageiros que estavam naquele avião foram indenizados, entendendo assim que naquele voo não teriam sobreviventes algum. É, e essa história ainda está só começando, porque o mais estranho de tudo isso foi no ano de 1992. No dia 9 de setembro, um controlador de voo chamado Juan de la Corte avistou um avião quanto suspeito no céu da Venezuela. À medida que o avião foi se aproximando, foi possível ver que se tratava de um avião fabricado em 1940, um DC-4 McDonnell Douglas, bem ultrapassado para aquela época, já que nem fabricava mais. Por diversas vezes, foi feito tentativa de contato por Juan, e depois de ter obtido sucesso em uma das tentativas de comunicação, algo muito estranho estava acontecendo. Para a surpresa de Juan, o piloto do avião falava inglês e estava a mais de mil milhas de distância do seu destino. O piloto passou todas as informações de voo. Diz que estavam saindo de Nova York com destino a Miami, na Flórida. Juan ficou espantado com o que o piloto disse no final da comunicação. Ele disse que a previsão de chegada ao aeroporto de Miami era para o mesmo dia, em 2 de julho de 1955, às 9h55 da manhã, porém, isso era 37 anos atrás. Juan tratou logo de dizer que o aeroporto que estava no momento era o aeroporto de Caracas, na Venezuela, o que deixou dúvida nos pilotos e na tripulação. Mesmo achando aquilo muito suspeito, e para que não houvesse nenhum problema, já que se tratavam de mais de 60 pessoas naquele avião, contando com passageiros e tripulação, Juan tratou logo de preparar a pista de pouso para que o avião pousasse em segurança. Então, depois da pista de pouso completamente preparada, aquele avião estranho pousou. É, até aí, tirando toda a esquisitice, tudo bem. O avião pousou em segurança, os funcionários do aeroporto, como de praxe, foi em direção ao avião para receber as pessoas. Mas Juan, como procedimento padrão, e mesmo confuso com toda aquela história, disse ao piloto que a data em questão, a data atual, era 9 de setembro de 1992. E por algum motivo, sem Juan saber o porquê, o piloto, de alguma forma, se assustou e passou a informação para a tripulação, que também não entendeu. Com toda essa confusão, algo inesperado aconteceu. O piloto disse a Juan para que os funcionários do aeroporto saíssem da frente e que eles iriam decolar. E sem esperar nenhum sinal, os motores foram ligados e o avião decolou. Devido a essa surpresa, a Força Aérea Venezuelana foi acionada e tratou logo de enviar três jatos atrás do misterioso avião. Mas por algum motivo que ninguém sabe, o avião subiu novamente dos radares e não foi possível a sua localização. E você acha que acabou? Não. Algumas horas depois, o tal avião aparece no aeroporto de Miami. Aquele que o piloto informou que seria o seu destino. É, muito estranho. Lá em Miami, todos ficaram surpresos. Porém, diferentemente, ao contrário do que aconteceu lá no aeroporto de Caracas, na Venezuela, toda a tripulação e passageiros desceram do avião. Mas foram interrogados porque ninguém entendia o que realmente tinha acontecido. Até porque se tratava de uma aeronave que tinha sumido por muitos anos, sem deixar nenhum rastro. E de repente aparece naquele dia. O mais impressionante dessa história foi que ninguém, tanto a tripulação quanto os passageiros, estava com a aparência de envelhecidos. Foi como se eles tivessem saído naquele mesmo dia e tivessem chegado naquele mesmo dia, que tinha acabado de aparecer. Muito estranho, não? Mas para essa história ficar mais clara, ou para encontrarmos pelo menos um sentido, vamos a alguns fatos. Pesquisando na internet, é possível encontrar um tal jornal chamado Weekly World News. Um jornal que noticiava informações fictícias, textos satíricos. E também, além disso, houve algumas contradições na história. E uma delas é que o tal fato de 1992 tinha sido noticiado em 1985. Mas, mesmo com essa tal informação, a história virou uma espécie de lenda urbana, onde algumas pessoas alegavam que realmente tinha sido verdade. Algumas versões até acrescentaram um calendário do ano de 1955, que caiu do avião no aeroporto de Caracas, lá na Venezuela. Agora nos comentários. Responda você. O que pode ter acontecido? O avião viajou no tempo e voltou naquele dia? Foi para outra realidade paralela, cujo tempo passe mais lento que a nossa realidade? Ou isso não passa de uma invenção? Bom, essa história termina por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!